E agora nós vamos para a aventura lá na terra bonita, é, isso mesmo, Bonito é o nome da cidade. E quem vai trazer pra gente é o jornalista Paulo Cruz com a primeira parte. A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um dos destinos mais badalados do ecoturismo nacional. Um lugar que encanta pelos rios de águas cristalinas, onde o visitante pode nadar em meio a dourados, piraputangas e muitos outros peixes. E se der sorte, pode até ter a companhia de um jacaré assim, bem pertinho. E não se preocupe que não há perigo. Há também muitas cachoeiras, trilhas pela mata fechada e uma comida de dar água na boca. E é nesse cenário que acontece uma das provas off-road mais divertidas do Brasil, o Bonito na Trilha, que já está na sua sétima edição. As máquinas vêm de diversos estados do Brasil. A maioria precisa andar assim, rebocada, já que a legislação não permite que essas gigantes, super preparadas, rodem pelas estradas. O evento é dividido em etapas e a base dos jipeiros é o Hotel Zagaia, um luxuoso e confortável resort que tem uma ótima estrutura para atender o evento e seus hóspedes. A trilha começa assim, com a concentração na praça principal de Bonito, onde os jipeiros se reúnem para adesivar as máquinas e colocar a conversa em dia. Esses quadricífilos, UTVs e picapes, que foram pensados inicialmente para o trabalho, aqui ganham uma outra utilidade, a diversão. O primeiro trecho é de estrada batida. Aos poucos, a beleza do município de Bonito emoldura um caminho. Um dos obstáculos é a travessia desse riacho. Uma prova para os pilotos e seus jipes. Os primeiros passam sem dificuldades. Os UTVs com seus motores fortes também se dão bem por aqui. A medida que os mais pesados avançam, o fundo do rio fica mais mexido e a dificuldade aumenta. Esses mais preparados atravessam sem problemas. Depois da travessia de todo o grupo, eles avançam pela trilha. Mais à frente, uma parada estratégica para o almoço. E também é hora de dar uma relaxada. De volta ao caminho, a turma segue até uma lagoa. Os mais corajosos não perdem tempo e colocam seus veículos na água. Ou melhor, na lama. Enquanto os mais cautelosos só observam de longe. Parece fácil, né? Mas existem algumas surpresas escondidas. E até esse jipão da Ingeza acabou precisando de ajuda para sair do atoleiro. E esse quadriciclo também precisou ser rebocado. O bom é que aqui ninguém fica para trás. Jipero é assim. Saem todos juntos e voltam todos juntos. Jipero é assim.